Thales é motorista por aplicativo e tem um gasto gigante todo mês só para poder trabalhar. No final do mês, quando o motorista vai fechar as contas, o seu lucro vai cair drasticamente, tendo em vista que a despesa dobrou. O economista fez uma conta básica para se ter uma ideia desse gasto. Para rodar de 7 a 9 mil quilômetros por mês, o que mais pesa é o combustível. R$ 2.800. Depois, vem a despesa com a revisão, que dá uma média de R$ 200 por mês. Tem ainda o gasto com pneus, seguro, lava-jato, troca de óleo e IPVA. Total da conta, quase R$ 4 mil. Por ano, R$ 46 mil. Valor superior ao do carro do Thales, que é modelo 2020. Hoje tem muitas pessoas que eu converso e falo, seja um motorista aplicativo, ele fala, o combustível está muito caro, então hoje não está viável. Está valendo a pena ainda para aqueles motoristas antigos, que sabem fazer contas, calcular despesa, lucro, KM rodado. Esse ainda consegue sobreviver. Eurípedes foi quem fez a conta. Ele explica que, em alguns casos, as despesas só com o carro consomem mais da metade do salário de um trabalhador. E o combustível, hoje em dia, é o maior vilão de toda essa conta. Nós podemos dizer, assim, por cima, que um gasto que um carro, uma pessoa que utiliza de forma frequente, pode chegar a 50% do salário, né? Dentro desses patamares, R$ 2 mil, R$ 2.500. Então, realmente, é uma situação muito complicada para o trabalhador, porque metade do salário dele vai só para despesas do carro. E se você está chateado porque o preço do combustível está lá em cima, se prepare. Não que eu seja pessimista, mas, segundo especialistas, se nós continuarmos com essa velocidade nos aumentos, até dezembro desse ano, o litro de gasolina pode se aproximar de R$ 10. A Luana tem levado um susto na hora de abastecer a moto. Nossa, está difícil, viu? Quase falei para o frentista parar. Encher o tanque do carro, hoje em dia, é algo raro nos postos de combustíveis. Segundo os frentistas, a maioria dos donos de veículos coloca mesmo só o que dá para rodar um ou dois dias. Já os motoristas dizem que estão rodando bem menos para economizar. Difícil, viu? Está difícil, não está dando não.